Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta segunda-feira. Mais uma semana abençoada aí para todos nós. O Reino Unido está registrando casos diários de varíola dos macacos, infecções sem relação com viagens para a África Ocidental, onde a doença é considerada endêmica. E por aqui, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações formou uma Câmara Técnica Temporária para monitorar o desenrolar do vírus. A pasta acredita que a iniciativa é necessária diante dos casos já registrados no Reino Unido, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Israel e Suíça também tiveram seus primeiros casos. E na Alemanha, um brasileiro foi infectado por uma variante menos perigosa. E passa bem, segundo informações do hospital, onde ele está internado em Munique. Houve um caso também na Argentina. Até o momento, não há registro de casos de varíola dos macacos aqui no Brasil. Segundo a OMS, são quase 100 infecções pelo mundo. Agora vamos dar uma conferida no andamento da vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 437.149.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,44% da população, enquanto 77,59% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 43,89% dos brasileiros. Segundo a Pfizer, uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19 para crianças de seis meses a cinco anos de idade foram 80% efetivas para prevenir doenças contra a variante Ômicron. No destaque internacional em Madri, o rei Juan Carlos I foi alvo de críticas. Após quase dois anos de exílio, em meio a suspeita de enriquecimento ilícito. Sua visita à Espanha foi motivo de manifestações. Com bandeiras republicanas e faixas que pediam justiça, os manifestantes se reuniram em uma praça em frente ao Teatro Real, a poucos quarteirões do Palácio Real, para repudiar a figura do ex-chefe de Estado. Considero que o problema não é o retorno, ou que ele saiu antes. O problema é que ele goza de total impunidade, que cometeu crimes fiscais, lavou dinheiro, participou de um complô corrupto para obter fundos para enriquecer. E essa situação, o que aconteceu com o rei emérito, Felipe VI pode estar fazendo isso hoje com absoluta calma. As vezes sinto vergonha de pertencer a este país, porque realmente parecemos mais escravos do que cidadãos. Então sou a favor do voto espanhol para chefe de Estado. O ex-monarca de 84 anos, que se estabeleceu nos Emirados Árabes Unidos em agosto de 2020, em meio a suspeitas de corrupção, chegou à Espanha na quinta-feira para assistir a uma regata de vela. Na segunda-feira, ele vai à Madri para ver o filho, Felipe VI, e outros membros da família, antes de retornar à Abu Dhabi. Todos os processos contra Juan Carlos de Bourbon foram arquivados, mas revelações sobre a origem obscura de sua fortuna prejudicaram seriamente a imagem do rei emérito. E antes de encerrar, vale o alerta. A procura pelos implantes capilares cresceu muito aqui no Brasil durante a pandemia. Ao mesmo tempo, aumentaram os riscos desse tipo de procedimento cirúrgico, que é o terceiro mais procurado no país. Por causa do preço, muitos pacientes caem nas mãos dos maus profissionais e de clínicas clandestinas. Vamos conferir. Michael tem 45 anos e, desde os 20, sofria com a calvície. Na época, apesar do incômodo por causa da falta de cabelo, ele não pensava em cirurgias. A questão estética, a questão de autoestima, a gente não começar a não se enxergar melhor, a gente não se enxergar bem. A gente tem uma vaidade. Um homem, assim como a mulher, cada vez mais está preocupado com a vaidade. Então, é uma coisa natural. Lá pelos 28, aos 30 anos, que eu comecei a sentir um pouco mais da perda. Mas a gente vai mascarando. Bota o cabelo de um jeito, faz um penteado, vai ajeitando. Com algumas receitas antigas, ele tentava disfarçar as falhas no cabelo. Mas, com o passar do tempo, essas receitas antigas já não davam mais resultado. E isso mexeu com a autoestima do publicitário. A calvície tirou até a vontade de surfar, paixão antiga de Michael. Então, ele procurou vários especialistas que tentaram diversas técnicas para recuperar o couro cabeludo. Não foi fácil. Foram três anos de tratamentos e cirurgias. A evolução do procedimento foi registrada durante esse período. Pelas fotos, dá para ver a diferença. Essa é boa evolução no tratamento do Michael. como precisou de um bom investimento financeiro, boa equipe de profissionais e também muita paciência. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, muitos pacientes não buscam a qualidade e sim preço e caem nas armadilhas. A cirurgia de implante capilar, considerada de pouco risco, causou a morte de três pacientes em menos de um mês. Um no estado da Bahia e outro no Distrito Federal. As vítimas tinham 50 e 51 anos. Nos dois casos, os pacientes sofreram paradas respiratórias e precisaram de socorro imediato, mas não resistiram. No terceiro caso, o mais recente, foi de um empresário de 59 anos, que se preparava para realizar um transplante capilar. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a aplicação de anestesia em uma clínica particular de Santa Catarina. Segundo os especialistas, muitos profissionais não são capacitados e estão oferecendo esse tipo de procedimento. Às vezes o médico é ortopedista, radiologista, ginecologista, neurologista, enfim, a pessoa está cansada de dar plantão e ela vem na internet, olha, para de dar plantão, venha fazer transplante capilar. Eu não recomendaria alguém que tenha um problema no dente procurar um radiologista, por exemplo. Da mesma forma, se você tiver um problema ortopédico, é melhor você não procurar o dentista. Então, cada pessoa acaba tendo, durante a sua formação, um treinamento que o habilita a realizar um procedimento. O que acontece hoje? A pessoa investe no marketing, se autoproclama um especialista em transplante capilar e as pessoas acreditam. Os problemas relacionados a óbito durante ou depois da cirurgia também são decorrentes da não verificação da existência de problemas de saúde prévio. A pessoa, às vezes, tem um problema cardíaco que não é investigado. Então, se você vai a uma clínica que não pede exames pré-operatórios, já é certeza que você está numa clínica onde não tem nem médico. Vocês viram aí, todo cuidado é pouco. E a sessão fica por aqui, obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 1 da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.